Põe alguns detalhes e acabou tomando o gol e consequentemente a derrota. Se divide aprendizado, de lição, porque a Libertadores é bem difícil. Todos os jogos são difíceis e agora a gente tem que procurar ganhar em casa na quarta-feira que vem. Quando eu jogo, eu sempre tento ajudar meus companheiros de alguma forma. Quase que a gente empatou o jogo, mas como eu falei, são detalhes que às vezes prejudicam e hoje custou caro. A gente perdeu e agora a gente tem que buscar esses pontos em casa. Cara, o Ramos é um grande jogador, todo mundo vê isso. Cada um aqui tem sua oportunidade. Eu sei esperar meu momento. Ele é, como eu falei, um grande jogador, ele joga muito bem. Mas eu estou brigando pelo meu espaço. Às vezes eu não estou tão bem também tendo isso, mas eu estou brigando pelo meu espaço. Porque todo ano é a mesma coisa, eu tenho que vir aqui e tenho que ficar provando. Mas o futebol é isso, se o jogador não tem que provar alguma coisa é muito fácil. Mas o Ramos é um grande jogador. Eu e ele mesmo, a gente conversa bastante, a gente brinca, a gente fica na resenha ali. Mas é a opção do treinador e eu respeito isso. Você conversa bastante com o Ramos, ele fala, conversa com você sobre o porquê não consegue jogar no São Paulo, que joga na seleção da Colômbia, por exemplo? Cara, isso aí a gente não fala, até porque isso é uma coisa muito pessoal, né? Mas só que não sei como as pessoas falam que ele não consegue jogar aqui, porque toda vez que ele entra, toda vez que ele joga, ele joga bem. Assim como na seleção. Mas isso aí a gente não conversa porque é uma coisa bem pessoal. Em relação ao Ramos, nós imaginávamos situações que pudessem acontecer, principalmente com a presença do Lucas em campo, infelizmente não aconteceu. Eu acho que em algum momento nós precisávamos dar esse jogo para ele, esse início de partida. Jogo grande, jogo grande são para jogadores grandes, então ele tinha sim que também participar, contribuir, dividir a responsabilidade conosco. e foi assim que nós entendemos, enquanto ele suportou, foi participativo. Claro que depois das alterações, das perdas ainda no primeiro tempo, também dificultou um pouco aquilo que nós planejamos. Eu acho que o momento é muito mais criado pela imprensa, pela parte externa do que pela gente. A gente classificou em primeiro no Paulista, a gente caiu nos pênaltis para uma equipe muito bem montada, muito bem entrosada, que se defendeu muito bem e a gente propôs o jogo o tempo todo no Morumbis. E hoje, numa estreia muito complicada na Libertadores, a gente perde três jogadores por lesão no primeiro tempo, que quebra qualquer estratégia, qualquer esquema. E a gente foi valente, quem entrou jogou muito bem, competiu, a gente controlou boa parte do primeiro tempo. Enfim, coisas do futebol, cara. O Carpino tem todo o nosso apoio, o treinador que a gente vê no dia a dia, a capacidade dele não chegou aqui à toa. Então, quem acompanha o trabalho dele, que somos nós jogadores, a diretoria, que vê o dia a dia, vê o que a gente entrega em campo, não tem como não ser diferente, a não ser apoiar o trabalho dele. Eu troquei seis minutos que restavam dos acréscimos, por 45 mais os acréscimos do segundo. Então, a gente trocou seis por 50. É uma tomada de decisão rápida e difícil. A gente sabe que jogar aqui na casa do Tadieres com um jogador a menos, a gente correr o risco seis minutos, ao invés da gente correr o risco 45 ou 50 minutos do segundo. Sendo que nós saberíamos ali que tinha algumas situações de alguns atletas que não suportariam a partida toda, como o caso do Rames, que há muito tempo não faz 90 minutos. Então, a gente tinha uma situação que nós precisávamos guardar para ele. Se eu parasse o jogo naquele momento, eu não tinha mais nenhuma mexida. Então, acho que foi a decisão, sim, acertada, a tomada de decisão. Se nós tivéssemos tomado essa decisão como nós tomamos e nada tivesse acontecido, talvez não teria nem esse questionamento. Futebol é dessa maneira, né? A gente toma decisão, ações e reações, as consequências das nossas escolhas. E se tivesse tido essa mesma situação, com essa mesma minutagem, eu faria da mesma maneira. E os próprios atletas pedindo para que não fizessem, nós sabíamos que no segundo tempo nós poderíamos tentar algumas alternativas. Tanto é que a entrada do Galopo e Luciano foram os dois atletas que nós pudemos parar o jogo mais uma vez no segundo tempo e tiveram as participações diretas do gol do Galopo e a participação direta com o lance do Galopo e o gol do Luciano. E o futebol e a vida é feita nesses momentos, altos e baixos, né? Quanto mais a gente ganha, mais próximo da derrota, quanto mais a gente perde, mais próximo da vitória. As coisas daqui a pouco elas voltam a acontecer. E ainda teve o técnico do São Paulo muito irritado após a pergunta do repórter. Eu acho que qualquer coisa que eu fale em saldo positivo e negativo, há controvérsias e opiniões. Eu respeito a opinião das pessoas, eu tenho as minhas convicções e principalmente o respaldo do que eu tenho internamente dentro do vestiário, que são os meus atletas e o grupo. Isso para mim é o mais importante. Se eu ficar aqui toda hora falando de conquista de Supercopa, de quebra de tabu e da eliminação para o Novo Horizontino, isso é passado, isso é história para contar. Eu não vivo o passado e eu não vivo o futuro, eu vivo o presente. Hoje foi o início de temporada, a competição mais importante do ano para o São Paulo. Infelizmente, não começamos da maneira que nós gostaríamos, mas dentro das dificuldades que nós tivemos, o jogo de hoje foi um saldo não positivo pelo resultado, mas os comportamentos, a competitividade desses atletas, a busca até o último minuto pelo gol de empate poderia ter acontecido. Primeiro, nós sabíamos que ia ser um partido muito difícil, como vocês sabem, com poucos minutos do jogo, tivemos dois lesionados, dois peças fundamentais para o equipo, dois jogadores de muita técnica, e por aí acho que nos costou um pouco, mas depois, acho que dominamos durante muito tempo o partido, tomamos dois gols de concentração de nós, mas sabemos que temos um grande equipo e que podemos luchar pela classificação. Acho que por aí eles foram um pouco mais frescos, como eu te falei, São Paulo tem um time de muita qualidade, quem joga, quem não joga, quem entra, quem começa jogando ou quem termina, tipo, sempre é o mesmo padrão de jogo que a gente tem, e como eu te falei, agora correu os pequenos erros que a gente teve. E aí